Aqui para mais uma aula de geometria, vamos continuar o conteúdo nosso lá do capítulo 3, como nós já estávamos começando da última vez, e hoje nós vamos continuar com as apresentações. Ok? Espero que esteja tudo bem, tudo tranquilo com vocês aí, e a nossa aula vai ser da geometria do capítulo 3 ainda, lá no livro 1, já que uma vez que esse capítulo foi, vocês sabem que ele é bem extenso. É verdade? E com medo, pelo fato dele ser extenso, nós temos aí que ficar trabalhando bem esse conteúdo. Tudo bem? Deixa eu dar uma ajeitada aqui para a gente começar a nossa aula de hoje. Ok, galera? Bom, como eu disse para vocês no capítulo 3, nós estamos falando de projeções, não é isso? Estamos falando de projeções, então é o assunto que vai ser abordado aí. Agora nós vamos falar de ângulo entre reta e plano. Tá bom, galera? Nós estávamos falando muito de projeção ortogonal, lembra disso? Agora nós vamos estar falando aí para vocês de ângulo entre reta e plano. Tá certo? Isso está no livro de vocês na página 53, vocês podem estar verificando lá, tá bom? Na página 53 nós vamos falar aí de ângulo entre reta e plano, vamos falar entre ângulo entre dois planos e assim sucessivamente. Tudo bem, galerinha? Então vamos lá, olha só, o que nós temos aqui que observar na nossa aula de hoje, tá? Bom, primeiro, a reta paralela ao plano, ou está contida nele, né? A gente pode falar de qualquer uma dessas duas maneiras aí que vai estar correto para a gente estar conversando sobre este assunto aí, tudo bem? Então, olha só, ângulo entre R e o alfa é zero grau. Quando eu coloco assim, ângulo entre R, que é uma reta, e alfa é zero grau, e entre S e alfa é zero grau também, o que nós temos ali, galera? Nós temos isso aqui que vocês estão vendo, perceberam? Olha só, nós temos aqui a reta R, como vocês podem perceber, a reta R está aqui, e nós temos também a reta S. Quando eu falei que o ângulo é zero grau, tanto para R quanto para S, significa o quê, galera? Significa que elas estão contidas lá no plano, tudo bem? É como se eu tivesse um pedaço de papel, você não planeja você pegar uma caneta, que seria uma reta de colocar a caneta sobre esse papel. Quando eu coloco essa caneta sobre esse papel, tá? O ângulo de inclinação é de zero grau. É isso, simplesmente, que ele está dizendo aí, e que é interessante para a gente abordar esse assunto. Tudo bem, galera? Então, aqui eu tenho a minha reta R, aqui, tá? E eu tenho aqui a minha reta S, que está aqui, e tenho o meu plano alfa, como eu disse para vocês, é como se fosse a folha de papel. Tudo bem? Então, essas duas reta aí, R e S, elas estão uma sobre a outra, elas não estão formando um ângulo nenhum. Então, aí, no caso, o ângulo é de zero grau. Tudo bem? Agora, dando continuidade aqui, o que nós temos que saber em relação a tudo isso? Tá, galera? Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu pular um pontinho aqui, e você sai daqui, ó. Então, galera, o que nós temos que saber mais aí, em relação a isso? Percebam-se? Reta perpendicular ao plano. O nome já diz tudo. Perpendicular. Nós já sabemos que vamos trabalhar aí com ângulo de 90 graus. Vocês conhecem isso. Olha só a figura. Percebam? Nota que eu tenho uma reta R aqui, ó. Tenho aqui essa reta R. E essa reta R, ela é perpendicular ao plano. Ela está atravessando. Vamos colocar o plano aqui, ó, que seria a folha de papel. E nós temos uma reta, que eu vou colocar aqui como se fosse uma caneta, que perfurasse esse papel. Quando ela perfura esse papel, em um perpendicularmente, significa que o ângulo de formação aqui, entre as retas, esse ângulo é de 90 graus. Percebem aqui, ó. Então, nós temos bem aqui, ó, o ângulo de 90 graus formado em relação a essa reta R. aqui. Beleza, galera? Não vamos esquecer disso. Então, reta perpendicular ao plano, ela vai formar aí com a gente o ângulo de 90 graus. Maravilha! Dando continuidade aqui, o que mais que eu tenho que saber? Olha só. Reta oblica ao plano. Como a reta oblica ao plano, já tem inclinação, ok? Aí, essa reta já vai ter uma inclinação. Em relação aqui, em relação sempre ao plano. Nós estamos falando de retas em relação ao plano. Tudo bem? Então, olha só. Percebam, olha. Eu tenho lá meu plano. Vamos colocar aqui para vocês o plano. Então, percebem aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. É o meu plano. Tudo bem, galera? Isso é o plano. Essa parte que está em azul. Aí, eu tenho o que aqui, galera? Ó, eu tenho aqui a reta S. Essa reta S, ela é perpendicular ao plano. Ela está formando aqui, ó. O ângulo de 90 graus. Tudo bem? Agora, a reta R, ela tem um ângulo de formação. Tudo bem aqui? Tá bom? Esse ângulo de formação, que é o ângulo teta, no caso ali, tá? Faz com que a reta seja o quê? Oblica em relação a quem? Ao plano. Tudo bem? Então, neste caso aqui, tá, galera? Neste caso aqui, nós temos a reta oblica ao plano. Então, a reta oblica ao plano, tá bom? É quando ela forma o quê, galera? Quando ela forma ângulo em relação ao plano. Tudo bem? Vamos supor assim, ó. Posso colocar o chão, né? O chão de uma casa, por exemplo. E você pegar uma escada e colocar na parede. Essa escada, ela vai ter uma inclinação. Tendo essa inclinação, em relação ao solo, em relação ao solo, essa escada, ela tem um ângulo de formação, tá bom? E esse ângulo de formação aí, ó, é o ângulo teto. Então, aí, nesse caso, eu digo que a reta é oblica ao plano. Tudo bem? Então, passando para o próximo slide aqui, para falar para vocês, ó, no capítulo 4, agora, tá bom? Do mesmo livro 1, na parte de geometria, tá? É a continuidade dessa matéria. Deixa eu só pegar o livro aqui para mostrar para vocês em que página que se encontra isso daí, tá? No capítulo 4, está aqui na página 60, tá bom? 60, e nós vamos estar trabalhando aí com os tipos de ângulo, galera. Vamos falar dos tipos dos ângulos aí, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, continuando aí com o livro 1, do capítulo 4, nós temos aí os tipos de ângulo. Bom, o que nós vamos estar estudando aí nesse capítulo, né? O estudo dos triângulos e dos polígonos, tudo bem? Então, olha só, um resumo sobre o tamanho de ângulo, tá? Bem básico para vocês, é, olha só, o que nós temos aqui? Os tipos de ângulo, que eu coloquei para vocês aí, resumou já, tá bom? Temos aqui os tipos de ângulo, que nós temos o ângulo agudo, né? Temos aí o ângulo reto, aqui é o ângulo agudo, temos aqui o ângulo reto, temos aqui o ângulo obtuso e temos aqui o ângulo raso, tá? Isso aí já está na página 61 do livro de vocês. Então, olha só, em relação ao tipo de ângulo, nós temos também o tamanho desse ângulo, que é medido em graus, tá? Esse ângulo, ele é medido em graus, ok, galera? Então, olha só, o ângulo agudo, ele é um ângulo que está entre 0 e 90. Então, o ângulo agudo, ele é um ângulo que está entre 0 e 90. Então, como se fosse, olha só, eu tenho aqui, ó, tá vendo essa área? Isso aí, isso que eu fiz. Então, isso daqui, ó, é o ângulo raso. O ângulo agudo, ele é um ângulo que está nesse patamar aqui, ó, nesse intervalo entre 0 e 90, tá? Então, qualquer valor que estiver nesse patamar aí, desculpa aí, abisco, só para entender, ele é chamado de ângulo agudo, tudo bem? Agora, presta atenção aqui no ângulo reto. O ângulo reto, ele é exatamente o ângulo de 90 graus. Aí, assim, ó, 90 graus gravado, tudo bem? Então, o ângulo reto, aqui o ângulo reto, ele é exatamente 90 graus. O ângulo reto agudo, ele está entre, entre 0 e 90. O reto, ele é exatamente 90. Temos aí o ângulo obtuso, vocês ouviram falar de ângulo obtuso, né? O ângulo obtuso está entre 90 e 180 graus. Como assim, 90 e 180? Bom, nós sabemos aí, ó, o ciclo trigonométrico, nós temos aqui, ó, né? Então, ele está aqui, ó, nesse patamar aí, entre 90, desculpa, aqui, ó, retinho, é tão difícil de fazer. Então, nós temos aqui, ó, 90 graus, ele está aqui entre 90 e 180, tá? Ele vai estar aqui, esse ângulo, tá bom? Ou seja, no segundo quadrante lá do meu ciclo trigonométrico. Tudo bem, galera? Aí, nós temos aqui o ângulo raso. O ângulo raso, ele é exatamente 180 graus. Aí, é aquilo que eu coloquei pra vocês, ó, 180 graus, ó. Pronto, 180 graus. Aí, nós chamamos de ângulo raso, beleza? Então, só um resumo que eu fiz aqui sobre o tamanho dos ângulos dos tubos deles, beleza? Então, vamos continuar aqui, olha só. Passando o próximo slide, nós vamos falar dos ângulos retos. O ângulo, certo? Então, olha só, um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, tá? É o que eu acabei de falar. Um ângulo reto, ele tem a forma de um canto perfeito, como a gente diz aí. Como um canto de uma folha de papel retangular. Então, quando você pega lá uma folha de papel, vamos pegar aqui o livro de vocês mesmo, tá bom? Só pra gente demonstrar aqui, ó. Eu tenho o livro, certo? Aqui o livro. Então, isso aqui pra mim, ó, ó, tá vendo o que eu tô fazendo? Isso aqui, ó, beleza? É o ângulo de 90 graus, beleza? E nesse caso, nesse caso, nós chamamos de ângulo reto, tudo bem? Olha só o exemplo, tá aqui. Um minutinho pra vocês. Falta só um pontinho bem aqui, assim, ó. Opa! Pronto. Esse ponto aqui, tem que ter, pra gente formar aí o ângulo reto. Ok, galera? Então, tá aqui um exemplo de ângulo reto. E é o ângulo de 90 graus. Agora, presta atenção aqui no ângulos rasos. Bom, nós vimos aí o ângulo raso, não vimos? Olha lá, um ângulo raso é um ângulo de 180 graus, tá? Então, um ângulo raso se parece com uma linha reta. Então, foi o exemplo que eu coloquei. Então, uma linha reta é como se fosse o ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Aqui está um exemplo de ângulo raso. Olha, coloquei aqui também pra vocês. Percebendo? Vai lá. Bonitinho. Maravilha. Está bem aqui esse ângulo raso. O ângulo de 180 graus. Ok? Temos também aí, ó, ângulos agudos. Agudos, né? Já falamos do ângulo agudo, não está falando? Então, o ângulo agudo é um ângulo cuja medida em graus é menor do que 90 graus. Certo? Então, o ângulo é menor que 90. Esse ângulo é menor que 90 graus. Nós chamamos de ângulo agudo. Aqui está um exemplo que eu coloquei pra vocês também. Olha só. Quer saber? Note o seguinte, ó, que se eu for fazer bonitinho aqui, ó, uma reta, vou colocar aqui uma outra cor. Olha só. Opa! É difícil aqui, mas tudo bem. Vamos imaginar aqui essa reta. Tudo bem, galera? Ficou legal, não, né? Mas tá, só pra gente entender. Aqui está o ângulo de 90 graus. E o ângulo que eu estou falando que é o agudo, ele é um ângulo que está entre 0 e 180. Então, ele está menor que 90. Bem simples de entender. Bom? Aí, o que mais que nós temos aí que a gente pode colocar pra vocês entenderem o conteúdo? Olha só. Quando comparamos um ângulo agudo a um ângulo reto, podemos ver que um ângulo agudo é menor que 90 graus. Agora é aquela comparação que eu estava querendo colocar pra vocês e eu coloquei aqui. aqui, essa reta aqui, esse eixo azul e esse eixo azul aqui, que eu chamo de x e y, aí tem aqui, ó, o ângulo agudo, que é o ângulo menor que 90. Então, ele está entre 0 e 90 graus. Percebendo? Aí, nós temos também o ângulo obtuso, galera. Ângulo obtuso. O que que vem ser os ângulos obtusos? Nós acabamos de falar pra vocês, né? Um ângulo obtuso é um ângulo cuja medida em graus é maior que 90 graus. Se a medida é maior que 90 graus, né, nós temos aí um ângulo obtuso. Mas, além dele ser maior que 90, não posso esquecer que ele tem que ser menor do que 180. Então, ele tem que ser maior que 90 e tem que ser menor que 180. Beleza? Existe exemplo? Não sei o lógico que existe. Tá aqui o exemplo. Olha só. Ok? Então, vocês estão enxergando aí, ó, o ângulo. Ele é maior que 90. Ó, maior que 90. E ele é menor que 180. Ok? Maravilha, né? Quer ver aqui que eu posso colocar lá. Quando comparamos um ângulo obtuso a um ângulo reto, né, podemos ver que o ângulo obtuso é maior do que 90 graus. Vamos ver isso aqui, essa comparação. Consegue perceber? Aí está. Maravilha, né? Tá pegando aí, né? Então, nós temos aqui, nesse caso, o ângulo obtuso, que é um ângulo que está aqui, ó. O ângulo reto é o x e o y que estão em azul. E o ângulo obtuso é esse ângulo aqui que está maior que 90 que já passou. Beleza? Quando comparamos um ângulo obtuso a um ângulo raso, professor, ângulo raso, sim, ângulo raso. Lembra? É aquela que eu falei para vocês, parece uma linha. Podemos ver que o ângulo obtuso é menor do que 180 graus. Olha só. Olha lá. Olha o ângulo raso aqui, ó, que eu estou em verde. Ó, está em verde. Olha o ângulo obtuso aqui, maior que 90 e menor que 180. Aquela linha que eu falei para vocês, né? O ângulo raso, beleza? Olha só. Percebem atenção. Está vendo essa letra K aqui? É um exercício. É um exercício. Que tipo de ângulo é o ângulo abaixo destacado em verde? Olha só. Eu tenho uma letra K. Como vocês podem perceber, a letra K está aí. E nós temos um ângulo formado aqui, ó. Ok? Que tipo de ângulo que é esse? A história, galera. O que vocês acham? Vocês podem me dizer. Pensaram? Já deram a resposta, né? Então. Escolher uma resposta, então. É um ângulo agudo? É um ângulo obtuso? É um ângulo reto? O que será? Pensam. Bom. Galera, nós vimos aí que isso daqui, ó. Só tem uma resposta correta. Tá? Aí nós vemos aqui que o ângulo reto, o ângulo reto, tá? Ele é um ângulo 90 graus. O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 e menor que 180. E nós vimos que o ângulo agudo, o ângulo agudo, ele é um ângulo o quê? Maior que zero e menor que 90. Então, eu posso afirmar que a resposta correta aqui é um ângulo maior que 90 graus. Eu compara aqui. Porque se você comparar aqui, se você passar uma neta, o ângulo de formação é só esse pedaço aqui, ó. Então, esse pedaço aqui é um ângulo agudo. Percebeu? Bem, é uma questão aí que parece ser boba, mas tem gente aí que cai nessa questão aí, nesse tipo de questão, tá, galera? O que eu quero agora de vocês, galerinha, eu quero pedir pra vocês, só pegar o livro de vocês, certo? Lá na página, temos aqui uma página, eu vou olhar aqui, ó, e vocês vão tentar fazer esses exercícios, tá bom? Vocês vão tentar dar uma lida nos exercícios resolvidos que tem no livro, lá na página 75, tá? E lá na página 75, a gente tem os exercícios, vocês vão estar estudando, fazendo todas essas atividades, tá, e me mostrando depois. Eu vou cobrar tudo isso, ok? Ok, galera? Bom, a nossa aula vai ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula nós vamos dar continuidade nessa parte de geometria e até mais. Bom estudo, saudades de todos vocês aí, vocês são jovens, alunos, sejam jovens, todos, tá bom? Tá com Deus, até a próxima aula, galera. Tchau, 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 tchau Obrigado.